Quando acordar vai ser tarde demais Toco um pouco atrás da orelha Me pego e puxo Me pego e puxo Eu não tô mais de bobeira Me pego e puxo Me pego e puxo Quero só do seu ladinho ficar E de mãozinha vou parar um vídeo seu Mas prefere com os amigos andar E futebol pra jogar Toco um pouco atrás da orelha Me pego e puxo Me pego e puxo Eu não tô mais de bobeira Me pego e puxo Me pego e puxo Toda noite sei que sai pra zoar Vem com esse papo é tela de enganação Ainda me liga atrás do celular Querendo fiscalizar Eu não posso ficar a vida inteira Com o namorado Eu não tô mais de bobo Eu não tô mais de bobo Se você não quiser Já tem quem queira Eu não tô mais de bobo Então eu tô mais de bobo Não vem de um pulo pra mim, hein?